É o terror da norte dominando toda a favela, caralho Ela fica impressionada quando vê a cá de ouro Ela gosta de sucessada quando vê a cá cromada Sabe que o que tá é o bicho Ela senta se ele for bandido Ela quica se ele for bandido Sarrada quadrada, toma pistolada Hit de bandido pra tocar em todas as quebradas Sarrada quadrada, toma pistolada Hit de bandido pra tocar em todas as quebradas Sarrada quadrada, toma pistolada Hit de bandido pra tocar em todas as quebradas Sarrada quadrada Ela fica impressionada quando vê a cá de ouro Fica impressionada quando vê a pistola de braço Ela gosta de sucessada quando vê a cá cromada Sabe que o que tá é o bicho Ela senta se ele for bandido Ela quica se ele for bandido Toma pistolada, toma pistolada Sarrada quadrada, toma pistolada Hit de bandido pra tocar em todas as quebradas Sarrada quadrada, toma pistolada Hit de bandido pra tocar em todas as quebradas Sarrada quadrada, toma pistolada Hit de bandido pra tocar em todas as quebradas Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra Porra